Como eu disse anteriormente, nós temos tropas aqui de Capeluna, de Pazos, de Campos, além do pessoal que voluntariamente se apresentou com o serviço para ajudar. Nós estamos com uma quantidade grande de policiamento na cidade para garantir segurança do cidadão. E aparentemente está a normalidade, se instala, por enquanto o pessoal já foi, já foi trabalhado, já está funcionando tudo e a polícia militar está trabalhando para garantir isso. Houve algum confronto durante a noite ou pela manhã, alguma coisa? Não, aparentemente não. Prefeito, diante...